O que você daria de dica pra uma pessoa que tá começando na sua carreira agora, tá começando aqui, né, pensando em fazer uma faculdade e tudo mais? Gente, olha, eu acho que primeiro, assim, eu não sou a melhor pessoa pra dar dicas, porque meu caminho, ele foi, né? Foi lindo, vai! Mas ele foi pra muitos lugares. Sim. Mas eu acho que, assim, o legal é você ter foco. Uhum. Mas se você precisar mudar a rota, muda. Sim. Sentiu que precisa mudar, não é ali, muda. E foca no novo caminho, né? E a partir daí, planeja. Planeja tudo o que você vai fazer. Gente, eu planejo pra ir no mercado. Desculpa, mas às vezes pode ser meio paranoico, mas eu planejo pra ir no mercado. Uhum. Meu marido não pode chegar pra mim agora e falar assim, vamos no mercado, que eu não vou. Não dá. Não dá. Eu me planejei pra outras coisas, porque eu tenho projetos. Eu preciso me planejar pra conseguir os resultados que eu quero. Então, eu procuro me planejar, eu procuro, inclusive, fazer cronogramas. Olha, daqui, que nem minhas metas de 2024. Era formar, tipo, tinha algumas coisas, assim. A meta de 2023 era, por exemplo, fazer toda a transição de carreira. Então, eu fui trimestralmente colocando, olha, até março de 2023 eu vou fazer isso. Isso. Até março, abril, junho, eu vou X. E eu desenhei isso em cronogramas e o que eu precisava pra fazer pra alcançar esses resultados. Né? Isso também é muito fruto do trabalho que eu desenvolvia no meu antigo emprego, que me ajudou muito a entender isso, né? Então, eu planejo tudo. Mas é assim, se eu precisar mudar, eu mudo. Sem pestanejar, não dá. Pra eu bater cabeça. Sim. E, por exemplo, tá? Pergunta leiga. Quando eu tenho 25 anos. E você acha que tem um limite, tipo, ah, quando você chegar nos seus 45, você tem que parar de arriscar? Não. Ou não? Não. Você acha que não tem idade? Não, eu não acredito nisso. É, na verdade, assim, ó, eu, por exemplo, hoje eu tô numa fase que se você falar assim pra mim, tinha uma pergunta lá no nosso roteiro, assim, é, ah, o que que você tá planejando agora, que você já conquistou tantas coisas que você, não sei. Você não tem, tipo, um... Tô tentando descobrir na terapia, o que que eu vou arrumar aí? Porque, assim, o que eu sei é, não, não é só isso. Não vai ser só, não acabei aqui e esperar agora, vou sentar e esperar, não, não é. Mas eu não sei, sabe? Então, assim, eu não acho que tem idade ou validade pra você fazer alguma coisa. Pelo contrário, eu quero fazer e eu vou lá e faço. Por exemplo, a minha última agora foi agora de sexta-feira às nove e meia da manhã, eu jogo tênis. Ah, é? Calma. Ô, gente, eu nunca fiz nada de atividade física. Aí eu... Tô chocada. Eu nunca fiz nada de atividade... Você tem tempo pra assistir séries e jogar tênis? É. Ah, eu vou e jogo... Gente, eu jogo às nove e meia da manhã. Na verdade, assim, ó, o tênis é engraçado. Eu quero... Eu não faço atividade física, eu fazia academia antes de começar na faculdade. Nossa, faz muito tempo. Quantos eu comecei a estudar? Não dá tempo. Começou a estudar, a trabalhar, não dá tempo. Aí fiquei sem fazer nada. E aí tentei depois, algumas vezes, voltar pra academia, mas aí já não queria mais nada, eu não gostava. Sim. Aí, eu sempre enchi o saco do meu... Do meu... Na época, namorada, né? Hoje é o meu marido. Mas eu falava, ó, vamos jogar tênis pra ver se vai que eu gosto. Aí um dia a gente foi. E aí eu comecei. Ele falou assim, olha, eu acho que você devia fazer isso semanalmente. Já que você gosta, você não faz nenhuma atividade. Pô, tenta. Pronto. Aí agora, essa é a minha última. Então, assim, com 30 anos, eu fui lá, eu ia jogar tênis. Nunca tinha jogado. Então, não acho que tem prazo pra nada. Legal. Quer fazer, vai lá e faz, e pronto, acabou. Você pagando suas contas, não devendo nada pra ninguém, tá pronto. Tá ótimo. Tá resolvido. Tá ótimo, só toma cuidado com isso. É, é isso. É isso. Não, mas é legal porque, justamente por isso que eu fiz essa pergunta, né? Porque eu também tenho essa ideia de que não existe uma idade específica. Sim. Você tem vontades e sonhos e conquistas e metas pessoais. E por mais que já publiquei um livro, por exemplo, no seu caso, tá? Ah, mas eu tenho outros passos. Talvez eu queira um mestrado, um doutorado. Talvez eu queira mudar de área profissional. Talvez, né? E o que eu acho legal também, coordenadora do curso de Direito, tá? Eu acho isso surreal. Porque eu vejo você transparecer o seu legado pra outras pessoas agora. Sim. Então você acaba deixando, da mesma forma que fizeram com você. Sim. Você acaba movimentando outras pessoas a partir de agora, lecionando e tudo mais. Sim. E é lindo, né? É. A profissão, professora, profissão, coordenador de curso e afins. As pessoas que lidam realmente no dia a dia com a educação, né? E realmente transmitir aquilo que sabe pra outras pessoas. Ou seja, começou pelo seu livro. E aí, foi seguindo até se tornar professora, coordenadora e afins. E como você vê isso hoje, né? A área da educação. Pra quem... Porque o nosso podcast é baseado nesse tema, né? Como você vê, assim, a questão do futuro do direito, o futuro de psicologia. Que são as áreas que você domina, né? Direito penal e afins. Dentro desse contexto, daqui pra frente, né? Profissões que estejam relacionadas a esses dois cursos. Eu... Todo mundo fala assim, ah, o direito tá muito saturado. Ah, tem muito advogado se formando. Ah, porque tem muito advogado... A faculdade abrindo. Todo mundo tá oferecendo curso de direito. Mas, gente, não é todo mundo que é bom. Uhum. E não tá difícil pra você se destacar. Se você tiver responsabilidade com a pessoa que tá chegando pra você. E com você mesmo, então, se você tem a responsabilidade que você está lidando com o direito que é do outro. E pra isso você precisa fazer o melhor que você pode. E pra isso você precisa estudar muito. Uhum. Você já vai tá na frente de muita gente. Sim. Você já vai tá na frente de muita gente. E lá, o que que eu procuro trazer, assim... Eu não quero formar pessoas que simplesmente vão pegar um código e aplicar o que tá no código. Não é isso. Porque nem tudo que tá no código é bom o suficiente pra ser aplicado. Ou é aplicado igualmente pra todo mundo. A gente tá num país... Pô, é o Brasil. É um país tão desigual, extremamente complicado em questões, inclusive, do poder judiciário. Então, assim... Eu estou ali pra formar pessoas que vão saber criticar se as coisas não estiverem caminhando pelo caminho certo. Uhum. Então, assim... O que eu espero deixar para esses alunos é que eles saibam olhar uma situação e falar Isso não é certo. E eu vou fazer XYZ pra mudar essa realidade. Então, assim... Não quero só quem vai pegar e vai falar assim... Ah, porque tá escrito XYZ no código, é isso que eu vou fazer aqui no meu... Não. Sim. Você precisa conhecer seu cliente. Você precisa saber de onde ele vem. Você precisa saber a realidade dele. Você precisa saber o outro lado. A outra parte. E aí, sim... Né? Você vai saber se aquilo que tá no código faz sentido ou se não faz sentido pro seu cliente. Se é justo ou se não é justiça, gente. O que é justo pra mim não é justo pra você e... Sim. Você precisa saber criticar isso. Então, assim... Se você tiver um pensamento um pouco mais crítico... E responsabilidade com o que você vai fazer com esse conhecimento... Você já tá na frente de muita gente. Meu... E dá pra ver, gente, aqui... O brilho no olho dela. Tá enquanto ela fala do... Porque a gente sempre conhece, né? A gente sabe quando a outra pessoa é apaixonada pelo que faz. Só pelo brilho no olhar. Você consegue identificar. E dá pra ver, assim... Me deu vontade de fazer direito aqui. Olha, pode ir lá pra gente. Me deu vontade aqui de começar direito. De tão apaixonada mesmo que você é pela área. Dá pra ver, assim... Que você tenta realmente passar pras pessoas aquilo que você acredita. Uhum. E mostrar o caminho. Que bom. Né? Então, isso é um fator determinante que eu vejo que a faculdade tem essa responsabilidade também. Com certeza. Eu vou te mostrar o caminho. Agora, o que você vai fazer com ele, né? Agora é contigo. Exatamente. Né? E aí a pessoa tem que ter essa autonomia. Tem que ter essa proatividade de depois conquistar os próprios passos. Com certeza. E se quiser, é conquista. Se quiser, é conquista, assim. Vão ter várias dificuldades? Vão. Tem uns que são mais privilegiados que outros. Gente, tem. Sim. E é inegável. E é inegável. Mas é o que eu falei lá no começo. Vai ter gente que vai te ajudar. Uhum. Se você quiser, vai ter gente que vai te ajudar. Sim. Então...